Lanterna No dicionário é descrita como utensílio dotado de vidro ou outro material transparente com que se protege do vento o foco de luz Também pode ser chamada de farol Os vários tipos e o uso de cada uma Seu Josias, vendedor experiente, explica rapidinho Tem essa principal, essa é Easy LED Essa é até um avião, essa aí, entendeu? Essa tem 10 LEDs, aliás, tem menos Tem 9 LEDs, essa aí, 9 LEDs, essa aí é a menorzinha, entendeu? Tudo é energia, essa aí, tudo é energia, entendeu? Pra que serve a lanterna? Olha, a lanterna, faltou energia, já tem a lanterna ali, aliás, tudo, essa aí, aliás, tudo Faltou energia, já tem a lanterna, essa aí Mas basta mudar a pergunta Você sabe o que é lanterna de futebol? Lanterna de futebol é, lanterna de futebol é, Luciano Aí me pegou A lanterna é um objeto muito útil para quem quer clarear algo Ou alguma coisa Mas no mundo do futebol, lanterna indica que as coisas andam meio às escuras Em Pernambuco, a torcida do Náutico sabe o que é isso A campanha do time na Série A do Brasileiro desse ano Não tem sido das melhores A equipe é a última colocada na tabela da competição Em 9 jogos, tem apenas 7 pontos E um retrospecto de 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas Das 12 rodadas do campeonato, em apenas 5, os alvirubros conseguiram deixar a lanterna de lado E os jogadores, o que dizem? É ruim, incomoda Quem vai querer estar na lanterna ou entre os quatro? Mas é aquela, a gente primeiro tem que vencer Torcer contra, logicamente, os equipes estão ali embaixo E quando chega a nossa hora, vencer E o treinador, o que sente? A gente, se falar que esse jogador e comissão tem que falar que está satisfeito com essa condição Nós temos é que, a cada jogo que passa, a gente tem que trabalhar no intuito de sair da situação Então, é lógico que você ganha um jogo internacional, isso traz uma confiança Mas nós não podemos nos acomodar No jogo de hoje, o Náutico pode começar a mudar a história E por falar em história, de onde surgiu o sentido de lanterna, indicando a última posição Nas composições ferroviárias, o último vagão tinha sempre uma lanterna que acompanhava o vagão no final Então, é a última coisa que se passava dentro de uma composição de tantos vagões puxada por uma locomotiva Então, a lanterna ou lanterninha é o que vinha atrás, é o que vinha por último Os alvirubros precisam embalar e mudar de lugar no trem do Brasileirão Afinal, lanterna mesmo, o pessoal só quer se for para iluminar Não é, seu Josias? Todo mundo, todo mundo Não só para um Essa é a boa mesmo A boa lanterna é essa aí Você?